Oi, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tão bonito, decorado, dá pra ver daqui. Eu sou o Alex Guru e eu vim aqui no programa Esvertei Você pra falar das mamães. Ah, aquela que nos deu a vida, que fala que nos ama, que é cheia de cuidado. Sim, elas têm um dia só pra elas. E as mães têm mania de falar frases que só elas dizem. E nós vamos hoje aqui no programa revelar algumas. Quem sabe você não se identifica, né? Vamos ver? Essa eu gosto. Ninguém dá atenção pra eu. Eu falo como se eu estivesse falando com ninguém. Quando eu morrer, eles vão me dar valor, sabe? No fundo, sabe? A gente sabia que ela era diferente, né? Porque coração de mãe não se engana, não, mulher. Não se engana. Olha só, Roberto, se continuar chorando, eu vou lhe dar um motivo pra você chorar, hein? Engole esse choro. Engole! Vou te falar. Enzo? Enzo Gabriel Antunes, de Almeida Braga. Olha, Linó, que nós chegamos em casa, a gente vai conversar, viu, menino? Ô, cão. Vai quem? Ah, todo mundo que vai, é. Mas tu não vai, não. Oxe, por que tu não vai? Tu não é todo mundo? Vai ficar aqui. E me obedeça. O quê? Ô, menina, você não faz... Ô, meu Deus, eu tenho que limpar, tenho que passar, guardar tudo, fazer comida. Olha, eu não sei o que seria dessa casa sem mim, sabia? Ô, pai. Oxe, Tienz, onde tu vai? Cadê a roupa? Leva um casaco, menino. Olha só esse tempo. Vai levar casaco sim, senão não vai sair. Ah, foi sim. Ó, menino, não obedece ninguém. Engole esse choro. Vou contar até três, engole esse choro. Vou contar até dois, engole esse choro. Ó, tá vendo? Matemática, tu sabe, né? Nossa, ela tá se achando que lavou a louça. Ah, mal sabe ela que não fez mais que obrigação. É, amanhã eu quero replay dessa limpeza toda. Oi, Enzo, tudo bem? Bom dia, né? Quem que é esse menino? Hum, vem cá. Não traz mais aqui não, que eu não gostei dele, tá? Não fui com a cara dele, não traz mais. Ah, imagina, pode vir quando quiser. Não é pra trazer. Oi, tá lá em cima do lado da TV. Do lado da TV! Ô, menino, olha, se eu for encontrar, eu vou esfregar na sua cara. Achou? Tá vendo? Não procura se fosse uma cobra, tinha picado. Ô, gente, como pode ter gente assim, viu? Deixa eu ver o que tá... Viu só? Eu tenho certeza que você se identificou com uma dessas frases. Ah, eu já escutei pelo menos todas. De qualquer forma, um feliz dia das mães pra todos vocês e até a próxima. Tchau! Vou dar um beijo que eu gosto de mandar beijo na TV. Sério, eu gosto de mandar um... Tchau!